do Zap Zap. Se você quer mandar uma mensagem pra nós, aqui pra Difusora, se você quer falar sobre alguma coisa importante, interaja com o nosso programa pra mostrar o poder da Difusora no Maranhão. Afinal de contas, nós temos 5 milhões e 600 mil telespectadores abrangentes, sabia disso? Tá aí o Ibope mostrando. Não tem como. 99971249. Eu quero ver o Maranhão todinho hoje aqui em vossas mãos, nas suas mãos e nas minhas mãos. Vamos lá, ó. Manda um alô aí aqui pra Barreirinha, Jossi. É Jossi ou é Jossi, não importa. Tanto faz Jossi como Jossi. Aí na Terra dos Leçóis. Grande abraço, meu amigo Zequinha Mota aí da Pousada Murici, né? Grande abraço, meu amigo H. Aí da Pousada Murici, a feira do rio, né? Olha aí, ó. Fernanda de Morros, o paraíso das águas. Tô dizendo que a meninada chegou, ó. A meninada chegou, a meninada tá chegando. Não tem como. Deixa eu ver mais aqui quem é. Olha aí, chegou mais um aqui. Ah, rapaz, Sapão do Arrocha. Boa tarde, Zé. Aqui é Sapão do Arrocha, do Maracanã. Rapaz, é Sapão do Arrocha. Quando ele bota pra fazer a festa dele lá, o povo dança muito, Zé. Mas dança que fica todo mundo cheio de vida com o Sapão do Arrocha. Salão visual, não é não? É onde faz os eventos aí. Vamos mais. Eu quero, eu quero, eu quero zapear, eu quero zapear. Vamos zapear 9971249. Olha, mas que é esse lá, hein? Que é esse? Vamos lá, abre aí. Vamos ver que é esse. Ah, mandou uma foto, mas tem, eu sei, mas tem essa atração aí, que tá aí no meu zap, desses rapazes que canta muito, Paulo Guilherme, ó. Esse rapaz aí, ele canta demais. Olha, vai abrir aí. Que é? Ligado no Zé Cirilo. Adilson. Boa tarde, amigo Zé. Tá bom? Enquanto você vê aí, se o nosso, a nossa internet aí, é, nos colabora. Olha, olha aí, ó. Mande um abraço pra todo o Ribamarense. Foto de ontem, feca de São José. Olha aí, ó. Olha como tava a igreja, rapaz. Olha que coisa linda, Zé Reis, ó. Olha aí, coisa linda. Ó, reprodução, vai aí no meu, no meu zap aí, que tem umas imagens que eu mandei pra você, de São José de Ribamar. Tem umas imagens. Viva São José de Ribamar. Que é uma coisa bonita demais, né? Olha aí, ó. Você vai ver, olha. Não, vamos lá. Não é isso aí, não. Vai lá um pouquinho mais, mais. É por aí, é por aí, deixa eu ver, ó. Ó, ó. Abre aí, ó. Viva São José de Ribamar. Olha aí, ó. Viva o padroeiro do Maranhão. Viva o padroeiro do Maranhão. Viva Nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, né, não? O nosso amigo Zé Reis tava lá ontem também em Ribamar. Tava lá nosso amigo, ó, o professor Miranda, meu amigo João Pirão, né, não? Com a festa. Olha aí, ó. Solta essa daí, solta aí, ó. Nem a mangueira atrapalhou a passagem do trio. Nem a mangueira atrapalhou a passagem do trio, ó. Olha aí o trio, ó. Mas eles pegaram a mangueira, olha aí, ó. Agora vocês sabem quem tava comandando isso lá? O padre Braulio e o acerbispo Dom Xavier. O padre Braulio e o acerbispo... Hein? Não é acerbispo? O idealizador de santuário. Ah, os que planejaram o santuário. Dom Xavier. Dom Xavier. Ah, Dom Paulo Pontes. Ele idealizaram todo esse santuário. Planejamento de tudo. Foi uma festa linda. Viva São José de Ribamar, rapaz! Eita, padroneiro do Maranhão, foi muito legal. Olha a Alessandra. De onde é a Alessandra aí? De onde é? A Alessandra não diz de onde é. Mas não tem... Não tem mais. Vamos primeiro vídeo aqui. Vamos lá. Saúde da mulher. Presta bem atenção aqui. Atenção mulherada. Atenção mulherada. Sim, mas antes de saúde da mulher, eu quero dizer a vocês que eu vi o Dipetros, né? A Dipetros há mais de 25 anos. O Dipetros é excelida aqui na Difusora. A Dipetros é no Mano Mental e Imperatriz. Quando falam em Dipetros, a gente lembra de quem? Da minha amiga Lúcia. Do meu amigo Austin. Desde 1977. Sua loja masculina, ó. Nota 10. Estilo e elegância. Dipetros. Shopping Mano Mental e Imperatriz. Fica no Shopping Timbiran. Vem, Imperatriz. Olha aí. Tá vendo aí, ó? Que legal, né? Vamos lá. É, agora você vai no Instagram dele que tem um monte... Vamos mostrar, professor. Vamos fazer... Vamos fazer... Ó, a Dipetros é nossa parceira aqui com a Difusora. Veste também o Adalberto Melo, né? Não, ó. Rapazesentador do Bom Dia. Olha aí, ó. Olha as ofertas aí da Dipetros aí. Só coisa linda. Super promoção. Olha aí, ó. De camisas polos e básicas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aí, tá vendo aí, ó? Muito legal a nossa Dipetros, né? Dipetros é sucesso. No Maranhão todo. Que vontade. Vamos lá. Onde te mostraremos quatro gerações de mulheres que se vacinaram e crescem felizes e protegidas. Vamos ver o que é isso aí. Joga no ar. Todos nós conhecemos mulheres que passam grande parte do tempo cuidando de outras pessoas, principalmente de familiares. É o caso dessa família. São quatro gerações de mulheres que estão sempre prontas para acolher a outra, a qualquer hora, em qualquer lugar. As idades são diferentes, mas elas têm um ponto em comum, o cuidado com a saúde. Em relação à questão da mulher, é fundamental que essa mulher ela esteja devidamente vacinada de acordo com a sua faixa etária. Muitas vezes as mulheres acham que vacina é uma coisa dos seus filhos, é uma coisa de criança. Isso é um equívoco. A mulher, para ter saúde, ela precisa estar com a sua carteira de vacinação em dia. A Gabriela cresceu vendo a avó, dona Sebastiana, atenta ao calendário de vacinação. Não é à toa que, aos 83 anos, está cheia de energia para ajudar nos cuidados com a bisnetinha Isabela. Chegou a data de vacina, eu sou quase uma das primeiras que vou no posto vacinar, porque eu sinto muito segura mesmo. Eu acho que não tem que deixar de vacinar de jeito nenhum. Todo mundo deve vacinar. Isabela também está com as vacinas em dia, com a proteção garantida desde a barriga da mamãe. Os médicos já me passaram todas as vacinas que eu teria que tomar, as datas certinhas. Falaram assim, ah, não pode passar dessa data, daqui tantos meses você volta, daqui tal dia você volta. Eu também, a gestação toda. E aí, assim que ela nasceu, na primeira semana de vida, a gente deu as vacinas, as primeiras, né? E depois eu fui dando, as de dois meses, três meses também teve, seis meses. Mas e a dona Sandra, mãe da Gabriela? Está com a vacinação em dia? Eu acho que eu só fui, vacinei mesmo na época da gestação, né? Que a gente é obrigada a tomar as vacinas normais. E tomei todos também, como foi mandado. Na próxima vez, né? Eu pretendo ir, né? Porque também faz minha própria proteção. E não ficar mais esperta, né? Quanto a isso. Eu acho que é muito importante mesmo. Assim como a dona Sandra, os adultos que estão com o esquema vacinal incompleto precisam atualizar as doses que estão faltando. Quem está imunizado pode oferecer proteção indireta a bebês que ainda não estão na idade indicada para receber algumas vacinas. Além de outras pessoas que não estão protegidas. Ainda bem que a dona Sebastiana, sempre zelosa com a sua família de mulheres, não vai deixar que a filha fique por muito tempo sem proteção. Ela tem que ir, né, Sandra? No posto, eu já falei pra ela. É no posto. Se você não souber ir sozinha, me convida que eu vou com você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.